Música Caros alunos, queridos alunos, bem-vindos ao Falando em Português O Tira Dúvidas, é O Tira Dúvidas, intercontinental do NEAF. Vamos lá? Olha que legal, vê se é uma dúvida sua, essa aqui, ó. Ó, deputados laranja ou deputados laranjas? João, como é que eu vou saber esse negócio? Então é o seguinte, quer ver, ó. Primeira coisa, você tem dois segundos para escolher. Você escreveria que conheceu deputados laranja ou que conheceu deputados laranjas? Hum? Deputados laranja, beleza? Agora me acompanhe, por gentileza, aqui, ó. Vamos lá? Moçado, o processo é simples. É um processo de derivação, na verdade, que você pode aprender para qualquer caso. Claro que, né, dessa natureza. Tranquilo? É o seguinte, ó. Laranja, para começar com esse que eu pus ali, legal? Laranja costuma ser nome de fruta, costuma ser um substantivo. Se for usado como adjetivo, vai se transformar num adjetivo que não varia, num adjetivo invariável. Então você conheceu políticos laranja, e não laranjas. João, mas são muitos, então são políticos laranjas. Não, não. Guarda assim, ó. É uma derivação. Chama-se, inclusive, derivação imprópria, porque a palavra muda de classe. Olha lá, ó. Laranja costuma ser um nome, costuma ser um substantivo. Se por acaso passar a ser um adjetivo, será um adjetivo invariável. Então, políticos laranja. Vamos ver se você entendeu? Olha lá, ó. Rosa costuma ser um substantivo, nome de flor. Tranquilo? Se por acaso virar um adjetivo, um qualificador de nome, como aqui, ó. Blusas, aí rosa é qualificativo de blusas. Portanto, o vocábulo rosa, que costuma ser substantivo, passou a ser usado como adjetivo. Portanto, fica invariável. Não é legal? João, mas não é blusas rosas? Não. Não é, não. Vamos ver? Ó, café. Café. Costuma ser nome, substantivo, que dá nome ao grão. Não é? Substantivo que dá nome ao grão. Ou a bebida que você faz do grão. Né? Café. Tá legal. Olha lá, ó. No caso da minha família, é nome de cachorro, inclusive. Né? Cachorro do meu filho se chama café, porque é preto. Diz ele que se fosse branco, o nome seria leite, por exemplo. Olha lá, ó. Café costuma ser substantivo. Se virar, se se transformar num qualificador, num adjetivo, será adjetivo invariável. Comprei vinte pares de sapatos café, e não vinte pares de sapatos cafés. Ô, João, gostei desse negócio. Vamos ver se você agora entendeu mesmo, ó. Verde. Costuma ser nome? Costuma ser substantivo? Não. Já é adjetivo. Então, vai variar. Ó, vamos botar aqui, ó. Camisas, camisas verdes. Bacana? João, e azul? Eu que te pergunto. Azul. Vamos lá. Azul costuma ser substantivo? Costuma ser nome de alguma coisa? Não, né? A princípio, não. Então, é adjetivo. Varia concordando com o nome ao qual se refere. Ó, camisa, camisa azul. Camisas, camisas azuis. Bacana? É assim. João, e amarelo? Vamos lá. Eu que te pergunto. Vamos ver aqui, ó. Amarelo costuma ser substantivo? Você conhece uma coisa que se chama amarelo? João, é o nome de um rio na Ásia. Não é bem o caso, né, gente, aqui? Então, ó lá, ó. Amarelo não costuma ser, não costuma ser, repito, não costuma ser nome de nada. Aham? Então, se não costuma ser nome de nada, já é um qualificador. Portanto, variará concordando com o nome ao qual se refere. Camisas, amarelas. Vamos ver aqui, ó. Ó, casacos, amarelos. Gravatas, amarelas. Ô, Johnny, e cinza? Como é que eu faço com cinza? Eu que te pergunto. Vamos ver, ó. Cinza. Cinza costuma ser nome de alguma coisa? Costuma. Ah, João, aí me atrapalhou. Cinza é o nome do que resta de alguma combustão. Pode ser cinza do cigarro, da fogueira, do sei lá o quê. Aham? Cinza costuma ser, sim, um substantivo. Se eu usar como adjetivo, vai ser... Vamos ver. Se você aprendeu. Cinza costuma ser substantivo. Se eu usar como adjetivo, será um adjetivo invariável. Então, camisas... Olha lá, ó. Mais uma aqui, ó. Camisas cinzas? Não. Camisas cinza. Beleza? A mais terrível... A mais terrível que eu já vi cair em prova é essa aqui, ó, gente. Lilás. Você tem... 10 segundos para pensar. Lilás. João, como é que eu penso? Vamos ver, ó. Aqui, ó. Lilás costuma ser substantivo? A princípio você vai achar que não. Mas lilás, gente, lilás é nome de flor. Assim como rosa, assim como cravo. Lilás costuma ser nome de flor, embora a gente não tenha muita informação sobre isso. Lilás costuma ser substantivo. Então, vamos botar aqui, ó. Vamos mudar de camisa, né? Ó, biquínis. Biquínis. Lilás costuma ser substantivo. Se eu usar como adjetivo, fica invariável. Biquínis, lilás. E não biquínis, liláses. Bacana? Não é interessante? Funciona sempre, Johnny? Funciona sempre. Funciona sempre. Tá? Não tem erro. Umas aqui orais, sem lousa, para você pensar. Roxo. Camisetas roxas ou camisetas roxo? João, essa é fácil. Fácil por intuição. Não pode ser por intuição. Tem que ser por regra, mesmo. Olha lá. Roxo costuma ser nome de alguma coisa? Não. Não costuma ser nome. Então, é adjetivo de verdade. Camisas roxas, biquínis roxos, sutiãs roxos e assim por diante. Vamos ver agora, bege. Bege, bege. João, bege? É, ué. Bege costuma ser nome de alguma coisa? Não. Não é nome de nada. A não ser da própria cor. Né? Mas não vem ao caso. Olha lá, bege não costuma ser nome de nada. Então, é adjetivo de verdade. Camisas, beges. Hã? Camisa, bege. Camisas, beges. Ô, João, mas fica feio. Fica feio, mas é o correto. Tudo bem? Deixa eu pegar aqui uma outra. Vamos ver aqui. Quer ver? Olha só. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver uma aqui bem legal. Assim, ó. Olha só. Lembrei de uma aqui sensacional para nós. Marrom. E aí? Marrom costuma ser nome de alguma coisa? Não costuma. Marrom não costuma ser nome de nada. Então, é adjetivo de verdade. Não é um substantivo que virou adjetivo. É um adjetivo de verdade. Portanto, assim, ó. Calças. Vai, completa. Vai. Vamos. Hã? Completa. Hã? Calças. Marrons. Beleza? Aprendeu? Espero você para uma próxima dúvida daqui a pouquinho. Obrigado.